Cara, como é bom ter um instrumento novo. Olha, há muitos e muitos anos que eu não tinha essa sensação. E eu falei pra vocês que eu queria trocar o meu violão. E eu fiz esse vídeo só pra mostrar ele pra vocês. Tá aqui a belezura. Eu mostrei pra vocês no meu vídeo anterior o meu violão, que é o meu primeiro violão, o Michael. Ele é um violão feito pra iniciantes. Muito simples, na verdade. E eu fiquei enrolando muitos anos com ele, até criar vergonha na cara e comprar, finalmente, um violão decente. Esse aqui é um violão marca Eagle, modelo CH887. Eu paguei por ele R$ 1.185,00. O primeiro que era um violão muito mais leve pra tocar. Eu consegui colocar a corda 012, que também dá uma outra sonoridade, uma sonoridade mais encorpada. E ele tem os agudos muito mais definidos. Além disso, ele tem um tensor, o que me permite fazer a regulagem, caso o braço fique empenado. Ele tem também aqui o afinador, os controles de volume, a equalização e os controles dos dois microfones. O piezo, que é o que fica aqui no cantinho, e também do microfone interno. O som que eu fiz agora pra vocês foi pelo microfone que eu tô falando aqui. Agora, vamos ver um pouquinho como é que é o som dos microfones dele. É aquele somzinho, é um pouquinho mais artificial, né? Afinal de contas, o som, ele é captado bem aqui na ponte, bem aqui no cavalete do violão. Agora, vamos mudar pro microfone interno dele, pra ver a diferença. Com tudo que eu ganhei de novo com esse violão, isso me trouxe de volta o prazer de tocar com um violão. Eu vou pegar os dois agora, esse aqui, o novo e o velho, o Michael. Olha aí. Ele tem um som muito mais embolado, né? Mas eu tenho planos pra esse violão aqui. Eu vou fazer uma mudança nele, que vai me dar um instrumento novo, mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Bom, a gente conheceu um pouco do som desse violão aqui, só que eu vou contar um segredinho pra vocês. Eu não gravo violão nas músicas usando os microfones dos próprios violões. Até porque o meu antigo nem tem um microfone embutido. Por isso, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o processo de gravação. E aí eu vou mostrar como é que eu faço pra gravar violões e pra deixar eles com som mais encorpado e mais definido. Aliás, quem quiser ver o primeiro vídeo que eu gravei usando esse violão aqui, que é Mil Pedaços, que ficou com um resultado bem interessante, clica no link. Era isso e saudações legionárias.